Música No começo eu não tento extrapolar, é uma dica que eu dou pra vocês, assim, sempre quando a gente vem pra algum ensaio, pra alguma externa, algum trabalho, a gente sempre tem algumas coisas em mente. A gente vem até caminhando pra uma ponte ali, que eu já falei, nossa, quero fazer uma foto assim, assim, assado. Então, a dica que eu dou é sempre assim, os primeiros 10 minutos, nunca tente fazer aquela sua ideia suprema, assim, tipo, a primeira coisa que veio na tua cabeça, que é aquela fotona, porque os primeiros 10 minutos eles estão se soltando, eles estão indo, então tenta fazer uma coisa um pouquinho mais simples, entende? O que eu vou fazer? Vou pedir pra eles andarem de mão dada, vendo uma coisa mais solta, vendo os dois juntos, e nisso a gente vai soltando um pouquinho, pra depois começar a fazer uma coisa mais íntima, beleza? Seguinte, vocês vão vir andando, olhando um pro outro, beleza? Então vem pra cá. Bem-vindo, bem-vindo. Boa. Isso, só vem. Dá um abracinho mais forte, mais forte. Isso, boa. Excelente. Paulo fica atrás da Gi, assim. Isso. Tu vai abraçar aqui. Por baixo. Isso, legal. Boa. Faz o seguinte. Quero vocês dois olhando um pro outro. Beleza? Isso. Tá lindo. Show. Continua aí. Segura aí um pouco. Pode dar um beijo na bochecha. Isso. Olha um pouquinho mais pra mim, assim, Gi. Pra você não ficar muito lá pra trás. Isso. Fecha os olhos. Ajuda, é bom a altura, às vezes ajuda a mim. Um metro e meio. Segura aí um pouquinho. Só que olhando um pro outro agora. Massa. Um de frente pro outro. Isso. Nariz bem colado. Bem, bem colado. Isso. Lindo. Show de bola. Agora faz o seguinte, Gi. Deita no ombro dele aqui. Pra mim. Isso. Aí tá mesmo, só olha pra mim. Você continua olhando para o horizonte, Paulo. Maravilhoso esse horizonte. Olha pra mim direto, Gi. Isso. Nossa, lindo. Muito lindo. Agora fecha os olhos. Isso. Segurei um pouquinho. Legal. Massa. Faz só o seguinte agora. Um atrás do outro de novo, só que sem abraçar. Vocês vão fazer o seguinte. Cada um vai olhar pra um lado. Beleza? Um olha pra cá, outro olha pra lá. Pode não, só pros lados mesmo. Isso. A gente olha pra lá. Pode ser mais juntinho. Esse cara mais juntinho. Isso. Pode dar as mãos. Boa. O legal disso aqui é que parece um frame natural. Dos próprios galhos, das próprias flores, juntando as folhas ali, juntando, já dá uma foto legal. E a minha dica é sempre quando você vê algum formato desse, que o casal, por mais que ele esteja bem centralizadinho e tal, pra ele sumir e ficar uma coisa mais minimalista, é legal você abaixar um pouquinho e deixar o céu tomar conta deles pelo fundo. Então é o seguinte. Vocês vão pegar aqui. Você pode, do jeito que vocês estão um pouquinho mais longe mesmo, vocês vão puxar aqui e dar um beijo no meio, beleza? Deixa eu só dar um ok. Vamos aí. Vai de novo. Um, dois, três e vai. Ele quer brincar, gente. Eles não estão entendendo. Vai de novo. Temos o cachorro. Yes. Temos o cachorro.